Com vocês, Evonê Fernandes! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a maior semestre em mim. Preparo seu praça, que diminui o chão, o fenômeno Evonê Fernandes. Senhoras e senhores, por conv Ohh assim, Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que vem é só ligar que eu morro com a renda aí Pra quê? Pra que me fazer logo, logo salvar Pra aqueles que têm as paredes e tocar Vamos ver-vindo em nosso passado Ai, coração Ai, 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 amiga E saudades de sítio do corpo aqui de vida Ai, coração Ai, 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 amiga E saudades de sítio do corpo aqui de vida Ai, 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 figado Música 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 Eita!